FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS FC 24 UTE MADE TEAM SEU MELHOR MAIOR E MAIS COMPLETO CANAL DE TRADE ESTÁ DE VOLTA Pessoal, se você está caindo de paraquedas e não conhecia o canal, meu amigo, minha amiga, faça um favor para si mesmo Inscreva-se neste canal para não perder os próximos vídeos, não perder o nosso canal de vista O YouTube não recomenda novamente o nosso canal e os nossos vídeos, então você tem que fazer um favor para si Ó, inscreva-se, este é o momento que nós sempre lembramos isso, tá? Se você gosta também de conteúdo gratuito, este é o seu canal de trade para você ficar milionário E eu não tenho dúvidas que você tem potencial para isso, tá? Aqui as nossas coins aqui, a gente geralmente faz lives doando as coins A gente não vende nada aqui, você não vai encontrar nada aqui para você pagar Aqui não tem grupo pago de trade, não tem venda de coins, nem compra de coins, nada de marketing nesse sentido, tá? Aqui é 100% gratuito desde o FIFA 14 Eu quero que vocês entram no nosso grupo Qual é o nosso grupo? É lá no Instagram, coisa nova, é uma novidade para você Então se você não está em grupo nenhum, gosta de fazer os investimentos arriscados Temos 6 voluntários custeados por nós Que estão dentro aí, infiltrados nos principais grupos aí, Brasil e mundo, tá? Trazendo também conteúdo de lá para nós aqui Eu vou repassar, vou replicar para vocês, tá? Não precisa se preocupar, você não vai pagar nada Apenas você vai ter um seguinte trabalho Você vai inscrever-se aqui no YouTube E aí sim, mandar um invite Manda um convite lá no Instagram Para a gente aceitar vocês lá Eu aceito todo mundo, tá? Depois o pessoal vai fazendo aquela prévia, batendo, né? Para ver se está inscrito no canal e não E vai tirando, tá, pessoal? E uma vez banido, infelizmente, não tem como retornar lá, tá bom? Então só vai fazendo aquela conferência Vê se você está inscrito aqui no YouTube Tem que estar inscrito aqui É obrigatório para você ter acesso lá, tá bom? De qualquer forma você vai ter acesso lá Porque eu quero que vocês vejam o conteúdo lá Testem e depois vai ter aquela triagem Que a gente vai banir aí o pessoal, tá? Que a gente já começou a fazer isso daí Para ver, só deixar aquele pessoal que nos segue aqui no YouTube Tá bom? Legal? É justo, tá? Já que é gratuito A gente tem que tratar desta forma aí Para não ficar bagunçado, tá bom, pessoal? Legal? Espero que vocês compreendam aí Bom, outra coisa que eu vou passar para vocês Nosso WhatsApp Geralmente eu passo conteúdo complementar lá Qual é o conteúdo complementar? Eu mando os PDFs gratuitos para vocês, tá bom? Inclusive, as dicas desse vídeo de hoje Desculpa, de hoje Eu iria montar um PDF Mas como são várias pessoas para enviar Eu ia atrasar Então muitas pessoas não iam receber Tá bom? Então para vocês terem aí o conteúdo do PDF Que seria o mais atual Eu estou mandando em vídeo aqui para vocês Uma parte E aí eu posso complementar nos documentos complementares Aí eu mando para vocês Só mandar um ADD lá no WhatsApp para mim Tá bom? Pessoal, é isso, tá? Depois a gente lê aqui Os comentários que tivemos nos últimos vídeos O pessoal escreveu Ó, somos 93 mil inscritos Tá, pessoal? Então, se você ainda é novo aí E não se inscreveu Faça o favor para a gente chegar nos 100 mil Pessoal, aqui vocês vão colocar Ouro raro Então já coloca Já vai anotando, tá? E vocês vão fazer esse tipo de filtro aqui Pessoal, ouro raro Vocês vão na França Aqui, pessoal Nós temos várias opções legais Eu vou começar a mostrar algumas para vocês Que é a Batcha E vocês já vão entender O trade Como que vai funcionar Tá bom? Atenção agora, tá, pessoal? Então nós vamos na Batcha Ela está mais ou menos aqui, pessoal Uns 19 mil coins Vamos fazer o filtro agora Só para vocês verem Não guardem Ó, atenção Não guardem os valores E sim o método do trade Vocês já vão entender O que a gente vai fazer aqui Tá bom? Calma aí Você não vai só na jogadora Calma que vocês já vão entender Ó, vamos colocar Neste momento Hoje O preço praticado dela É 19 mil coins Notem que está lá no 58 59 19 mil coins Tá bom? Hoje, neste momento Atenção, hein, pessoal Outra carta aqui Vamos na Shakira Então a gente vem aqui, ó Shakira Vamos ver se a gente consegue achar ela aqui Não achou? Tá Deve ser na Kaushalmi Deixa eu ver aqui Se a gente acha ela aqui, ó Meu amigo Como que escreve? É Mano, não é possível Que eu não consegui achar ela aqui, mano Vamos ver aqui Mano do céu Deixa eu pesquisar aqui Rapidamente Só pra gente ver a carinha dela aqui É K.O, né? K.O Deixa eu ver aqui Rapidinho Vamos lá na frente Vamos aqui, ó Rapidamente aqui Rapidamente, pessoal Calma que Eu não anoto nada Então Calma que a gente chega lá Calma que a gente Bom, anotaram a primeira aí, né? A Batia Ó, eu quero ir nessa daqui, ó Deve ser K.O Já sei Não Então espera aí Espera aí Espera aí Que a gente chega lá Calma aí Pronto Vamos achar ela aqui, ó Pessoal A outra É essa daqui, ó Tá? Vamos ver O que ela nos traiu aqui, ó Ah, é K.A.R K.A.R Essa daqui, tá, pessoal? Então, beleza Vamos já nela lá Eu guardei o primeiro nome dela Shakira Mas vamos nela aqui, ó K.A.R Beleza K.A.R Ah, Shakina Eu falo Shakira Shakina Shakina Beleza Legal, pessoal É essa daqui Quanto que ela tá aqui Mais ou menos, tá? Bom, ela tá aqui Uns 23 mil coins Tá, pessoal? Então vamos lá Fui traído pela minha memória Tá? Mas tranquilo Sem problemas Ó Uns 23, 24 mil coins aqui Legal, pessoal Então a gente já sabe Que uma tá 19 mil A outra tá 24 mil coins Perfeito Legal E aqui não tem edição nenhuma Tá, pessoal? Aqui vocês estão vendo Na prática mesmo, tá? Aqui não tem enganação não Beleza? Fugiu da memória A gente já busca lá Beleza São as duas jogadoras interessantes Eu quero mais Então Dentro dessa mesma Configuração aqui, pessoal Nós temos mais duas cartas Que elas são um pouquinho Mais caras, tá? Uma é o Mendy Porém Ela é uma 8-2 O mínimo dela, pessoal É 650, pessoal Ó 650 Vocês já vão entender Ó, Hernandes Isso aí Mas eu vou te mostrar aqui, ó Eu vou te mostrar aqui mesmo, pessoal Ó Cadê? Ela tá aqui, ó Mendy E o Hernandes, tá? O Mendy, pessoal Tá vendo o mínimo lá em cima, ó 650 Perfeito? Então ela pode cair por 650 Ela tá quanto? Ô, 700 Ela tá quanto? 100 mil coins, tá? Então a gente já vai fazer um filtro focando nisso E o Hernandes O mínimo dele é 10 e 500 neste momento, tá? E ela tá mais ou menos 84, 85 mil coins Perfeito Já entendemos que tem 4 cartas interessantes Pra gente fazer um trade bacana Vários filtros aqui dentro O primeiro filtro, pessoal Agora atenção, tá? Pra gente encontrar as duas jogadoras próximas ali Não excluindo os demais A gente já sabe que é lateral esquerdo, tá? Porque nós vamos alcançar o Mendy O Hernandes E a Batia E a Tchakina lá, tá? Tchakina Ou Kachouni É isso? Então, lateral esquerdo Ouro raro francês Isso aí Pra gente excluir, pessoal Aqueles jogadores De menos expressão Que uma delas já está aqui Que é a Moroni Tá? Nós vamos excluir ela, tá bom? Então vamos pegar só os que nós De fato queremos Vamos colocar aqui 10 e 500 Entenderam, pessoal? Não tem erro, tá, pessoal? Não tem erro É um pouco difícil contextualizar isso Num documento, material, PDF Então esta é uma base Pra vocês entenderem os demais PDFs Que a gente vai mandar pra vocês De forma gratuita, tá bom? Então aqui é um filtro Meio que privado Ou privativo Pra encontrarmos somente as cartas de foco Que é a Batia e a Tchakina lá, tá bom? Pra encontrá-la, pessoal Tá fácil aqui Porque é mais barato aqui Dentro desse período aqui, ó É exatamente a Batia Exatamente Tá vendo? Encontramos uma só Se fosse aqui a Cachalni ali Já estaríamos no lucro Pessoal, as duas Mesmo overall O mínimo dela é 3,600 Das duas 3,600 Então pode cair no intervalo De 10 e 500 A 19 Pode cair em as duas Também pode cair o Hernandes E também pode cair o Mendy Tá? É um pouco mais difícil É Mas não é impossível Então o filtro que nós vamos fazer É esse daqui Encontrou qualquer uma Abaixo De 17 Dentro desse período De 10 e 500 A 17 Que é um bom período Pra 4 cartas Pessoal Elegíveis Já está fantástico Quem vai lembrar Então aqui Vocês já entenderam Né? Quem vai lembrar Pessoal Do 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 Nós falamos no vídeo anterior Tá? Vídeos anteriores Dos belgas Aqui, ó Ouro raro Aqui, pessoal Nós tínhamos aqui Quais opções? É Kevin Debrini Tá? 10 e 500 Aqui E o goleiro Courtois Pessoal Olha que período grande Aqui Eles estão caindo Em 10 e 500 Até 70 mil Pessoal Que é o preço Do Kevin Debrini O Courtois Um pouquinho mais caro Tá 70 mil O Debrini aqui Perfeito Pessoal É um intervalo Fantástico De 10 e 500 Comprando até 66, 65 Você vai estar no lucro Aqui Se cair Courtois Ou Debrini Você já está no lucro Ótimo Tá bom? E eles podem cair Barato Não obstante Aqui também pode cair Um terceiro elemento Que é Ou Que está escasso No mercado Mas que aparece Pessoal E eu mesmo Comprei por 15 mil Então ele pode cair De 1100 Só que dentro Do nosso período Aqui ele não aparece Não está elegível Mas de 10 e 500 Até 15 Pode aparecer ele aqui Que é O Carrasco Não é isso? Eu vou mostrar A carinha dele Aqui Para você Para você ter certeza De que ele pode cair Também E aí você pode filtrar Só nele Tá? Porque ele está Interessante Olha ele lá Tá vendo? Ele é raro Aqui não tem Se você for ver aqui Ele está lá Jogando em outra liga E tal Só que ele ainda Aparece aqui Então tem uma lista De jogadores Que estão escassos No mercado Porque mudaram de liga Transferiram de clube Mas que ainda aparecem E eles podem aparecer Entre 1100 A 15000 Se eu lançar Se eu lançar Muito mais Muito mais que nós aqui Tá bom? A gente só passa A aulinha aqui Vamos colocar assim Sem presunção alguma E já viramos a página Tá? Nossa intenção Não é Ficarmos milionários Sim Mantermos vocês Com conhecimento Uma lista Eu posso compartilhar Com vocês De outros jogadores Que fazem Esse mesmo papel Aqui Tá bom? E escassez Você consegue já vender Perfeito? Comprando aí 10, 11, 12 Dá pra vender 2 mil coins Dá pra vender 15 mil Que é o máximo Dele no momento Tá bom? Lembrando que 15 mil 13 mil Seria Nossa dica Que nós passamos No Instagram Por isso É importante Vocês seguirem lá Essa dica Que nós passamos Eu falei Que ele ia aumentar O preço Máximo dele E de fato Conseguimos 3 mil mais Ele estava 13 mil Na escassez Tá? Você conseguiria Comprar Eu comprei E daria já Pra vender Eu acho que eu tenho Como ilustrar aqui Será, mano? Pra não atrasar muito Eu gosto sempre De matar o pau E moçar a cobra Ou o inverso Matar o pau E moçar a cobra? Não? Ó, deixa eu mostrar aqui Pessoal É... Deixa eu ver aqui Se eu consigo Só ilustrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Então vendemos Por 16, tá? Mas aqui a gente comprava O que? Por 13 Porque era o máximo Dele E ele estava na escassez Ó lá Eu comprei um ou outro Acho que um ou dois Tá? Ó lá Vamos ver aqui Se a gente já Consciou Ó, aqui não deu Vamos ver se eu comprei Pelo menos Ó, esse aqui Eu já tinha comprado Ó lá O 13, né? Eu acho que o que eu comprei Foi esse daqui mesmo Tá vendo? Tá? E já foi O máximo era 13 mesmo Nele, ó Ó, vamos ver 13 aqui Ó, já comprou Não, empatou Eu comprei um ou outro Lá, mas eu passei pra vocês Se puderem comprar Ó lá, ó Compramos Tá? E aí, beleza Pessoal E com certeza o valor Você viu que é 13, 13, 13? Não saia menos que isso Ele subiu aí 3 Ele chegou a bater 19 mil, tá? Eu já vendi por 19 mil Aqui eu vendi por 16, tá? Somente os primeiros Que pegaram Pegaram a dica lá no Instagram Conseguiram vender por 19 Depois foi baixando, né? 17, 16, tal Agora não sei nem quanto que tá Eu só guardei pra mostrar Pra vocês mesmo aí, tá bom? Aqui dica anterior Dicas anteriores, tá? É, pessoal Tá pra investimento aí Abaixo de 40 Postei lá no Instagram E aqui, pessoal, ó Comprando barato Geralmente ele bate Muito mais que isso, tá? Então, ó Já chegou a bater Tá vendo, ó Mil coins Até mais que isso A mesma coisa Esses aqui Que tão aí É, praticamente escasso No mercado Ou tão Tem jogadores Que tão banidos Tal, né? Mas vamos lá, pessoal Vamos em frente aqui Eu fiz só um plus aí Pra vocês, tá? Então Passamos aquela dica Pra vocês Não passamos? Voltamos lá, pessoal Ouro raro francês Tá bom? Isso aqui é mais uma conversa Mesmo de trade, tá? Vamos agora Focar no Mendy E no É Do Hernandes Vamos, pessoal Como a gente vai focar neles aqui, ó Mais um filtro aqui A gente já sabe que as duas jogadoras Como o overall 86 Não atualizou ainda Elas tão até 60 E... 60 mil coins Tá? Vamos ver aqui? Vamos lá Então a gente vai subir aqui Notem que 56 Elas vão aparecer aqui Pra nós ainda, né? Ah, Diane e tal Vamos colocar lateral esquerdo Pessoal Pra melhorar aqui pra nós Pra gente Diminuir o leque, tá? Beleza? Depois a gente coloca uma Que inclui a Diane lá Mas no caso A gente só vai incluir Os dois jogadores aqui, ó Mendy e o Hernandes Por ser jogadores um pouco mais caros Mas tá vendo que ela tá aqui, ó 59 60 exclui elas, tá bom? Então 66 66 aqui, tá bom? 65 é o máximo delas Então coloca 66, tá? E aí nós vamos... Olha o período, pessoal Mendy tá 103 mil coins 104 mil coins Já vi bater 105 107, 111 Agora tá 103 mil coins Pra gente vender agora, tá bom? O Mendy E o Hernandes, 85 Então, pessoal, ó Vamos até o máximo dele aqui, tá bom? Ou o mínimo, melhor dizendo O mínimo dele tá 86 agora no mercado Tá bom? 86 Gostei de mostrar aqui o negócio Pessoal, ó Já só tem um, só tem Tinha um outro lá Que tinha um mínimo lá, ó Então, intervalo de 66 Até 86 A gente consegue encontrar Tanto o Mendy Que pode cair Tanto o Hernandes, tá bom? Nosso foco principal é o Hernandes Claro, né? Que é esse que apareceu aqui, ó Tá bom? Olha lá, ó Só que ele bate e vende, tá? 86 e 500 Quase 87 Uma diferença aqui boa, pessoal É 82 pra baixo Opa 82 pra baixo Tá bom? E aí você vem só diminuindo aqui, pessoal Ó Geralmente dentro do intervalo Bom também Do período de 66 mil coins Até 82 Pode cair Ou podem cair Várias cartas interessantes aqui Qualquer uma que cair É Snipe na hora Pra vocês venderem Tá bom? Porque nós já inabilitamos As jogadoras Que são baratos, tá? Se cair Aí nós vamos estar no prejuízo Como a gente inabilitou Por conta do valor máximo Da carta No momento Hoje, tá? Então estamos na quarta aí Tá? Então não sei quando Vocês estão pegando Pegou, pessoal Dá pra já vender Tá bom? Legal? Qualquer uma que cair aqui Dentro desse intervalo Beleza? Dá pra vender aí Se cair um end Fantástico, tá? Dá pra fazer isso aí É... As demais O Hernandes e tal Consegue vender por 86 Neste momento aqui Tá bom? Pessoal Vou passar mais um plus Pra vocês aqui, ó Como pra gente encerrar, tá? Comissão técnica A gente já sabe que Os técnicos É... Que não estavam valorizados Já estão Que é O Egito Tá? Então qualquer É... Técnico do Egito Só tem uma carta dele Porém Essa tá quase 4 mil coins Pessoal 3,800 Ó Não tem 3,900 Ó Ó lá 3,900 vendendo Pessoal Eita danado Ó Se eu der um lance aqui Ó Sem medo 1,500 Vou dar Ó Subiu coins Vendeu alguma coisa lá Tá vendo, pessoal? Ó 3,900 Meu querido Tem cartas aqui Por quê? Pessoal Agora eu vou explicar Pra vocês Ó É uma carta bronze Tá? Poucos abrem pacote Bom Vocês não preferem abrir? De preferência Abrir pacotes ouro Ou especial Tá? Tem poucas cartas no mercado E as que tem Estão valorizadas Pessoal Tem motivo Um dos motivos é esse Tem poucas no mercado Por conta de abertura de pacotes Poucos bronze Tá bom? Isso faz com que as cartas Vão aumentando aqui Era já É possível De aumentar Tá bom? 3,900 Já vendeu Só tem uma agora De 3,800 Eu dei lance de 1,500 Deu vencer Pessoal Não tem mais de 3,900 Filtra Porque neste momento Elas estão batendo 3,900 3,800 Tá bom? Legal? Então ó Pode chegar a escassez? Não sei O prognóstico O prognóstico é favorável Porém Pra essa carta Ainda é recente É prematuro falar Agora pra essa aqui Pessoal ó Dá uma olhada No Japão Vamos ver se a gente consegue Descer aqui ó Japão Pessoal Geralmente ela fica escasso Neste momento Se você for analisar Ela tem aqui ó Tá vendo? Tem bastante no mercado Tá? Mas não tem Muitas Tem bastante Mas não tem muitas Quanto que a gente tá? Mano Neste momento Tá 4,500 Olha lá Tá vendo? 4,500 Ela sai Eu já venci lance De 4,100 Tá? Ou abaixo disso 4,600 Vende Vendendo agora 4,600 Eu venço lance Se liga Essa aqui também É uma carta boa Tá pessoal Tá 4,000 coins 4,000 Mas isso aqui já é batido Já tá nos nossos documentos Isso aqui não Tá pessoal Eu vou lançar 5,000 Tá? Então Eu tenho A ideia Bom É alto risco É risco Tá pessoal Se vocês quiserem fazer Façam Tá? Tem coins Pra testar aí Testem Tá pessoal Não vi bater Menos que 4,500 Tá? 4,200 No lance Você consegue vencer Mas consegue Pessoal Vender aqui No mínimo 4,500 Olha de frente 500 coins Então 4,600 Tá vendendo Qualquer uma que cai Aqui abaixo De 4,500 Eu vou comprar Pra vender 5,000 Hoje Pode ser pessoal Pode ser Tá? Mas eu quero De hoje Até Sexta Sábado Aí Quando o mercado Fica Com menos Cartas Ainda Tá bom Eu acredito Bronze Eu tô falando Essas cartas Aqui Tá bom Ó Não tem Pessoal 4,500 Então quando tem Já dá pra comprar Ó Se liga 4,600 Só tem essas duas Aqui Tem lance Tem lance De 4,500 Mano Ó 4,500 Tá? Então acredito Pessoal Que vale a pena Ficar Ou no Snipe Tá? Abaixo De 4,500 Vai aparecer Aqui Eu queria Muito Ó Ó 4,100 Tá vendo? Já deu pra comprar 4,100 Tá vendo? Já posso vender 4,600 Mas eu vou lançar 5,000 Tá bom? Top demais Pessoal Eu vou tentar Pegar mais umas 10 Como eu te falei A conta é só Pra teste Vou fazer isso aí Tá bom pessoal? Passo pra vocês Tá? Assim como eu passo Esse aqui também Pessoal Ó Vão no S Tá? E vão no Senegal Senegal aumentou também Pessoal O Julius Né? Do Cris Ele aumentou aqui Ó Dá uma olhada Ó Tá vendo? Ele tá quanto? 2,000 coins Pessoal Então Ele quando você Encontra barato No mercado Ó lá 1,900 1,900 2,000 Pessoal Ó lá 2,000 Tá? Vendendo 2,000 É uma carta Que você consegue vencer lance Tá? Ó 2,100 Consegue vender Neste momento Pode ser que quando você estiver pegando Aí tá mais até Tá? Ou menos Não sei Tá? Vou dar 1,600 Pra vender 2,100 Né? E aí vem pessoal Já que eu venci mais um anço Ó Venci um aqui né? Perdi a outra Ou ganhei? Deixa eu ver Vamos dar uma olhada aqui O Hernandes lá Tá? Ó Essa é outra pessoal Pode anotar Gana Tá bom? Ó mano Perdi 1,900 Eita ó 3,000 nela Mano É 4,000 que ela tá Então aqui pessoal Ó Se liga Tá? Pode pegar aí ó Gana Vende por 1,000 Tá? Mas você consegue ir lá ó Quer ver? Eu vou comprar barato também Tá? Gana aqui ó Beleza? Top demais Vamos ir na Gana Vamos ir na Gana aqui ó Egito já foi DG Vamos aqui ó Gana Mais baratinho em relação aos demais né? Vamos ver aqui ó 1,100 Ó 900 Eita Eita Ó Vou comprar mano ó Vou lançar 1,000 Porém Porém Ele é de 950 Para baixo Tá? Então aqui é só Para a gente subir um pouquinho Eu queria mostrar Os lances aqui Para vocês ó Quer ver ó Vamos ver os lances baixos Aqui ó Vamos ver os lances aqui Abaixo de 300 Ele é 150 No lance mínimo Tá? Então vamos ver se nós encontramos aqui Os caras tabelaram 1,200 ali Tranquilo Vamos passando aqui ó Pessoal esperto Tá ó 700 ó 150 é o mínimo lá Então ó 700 ali e tal Dá para você pegar até mais barato Ou no Snipe Tá pessoal Acabou de sair um 950 Então Eu vou deixar para vocês Com certeza vocês vão conseguir um lucro legal Tá? Vamos só ir nas vendas aqui ó Vendemos duas coisas Tínhamos limpado né? Vamos ver o que foi Tá? Ah não São duas coisas fora de contexto Notem que a Liga Saudita Nós conseguimos vender uma aqui Por 2,500 E nós estamos vencendo Tá? Por Ó 250 Pessoal Tá vendo ó 250 Tá? Claro que ela caiu Tá uns 100 Tá uns 1.900 Tá? 1.800 Mas eu sempre lanço 2,500 E ela vende uma ou outra aí Então já estamos no lucro também Tá? Vou jogar para lá Pessoal Acredito que seja isso Qualquer coisa Inscreva-se aí Para não perder os próximos vídeos Tamo junto Abraço E eu vou deixar aqui ó Agora mais um link Para vocês verem o último vídeo Que ainda está valendo muito a pena Para vocês fazerem Hoje Tá? Que vale muito a pena Mesmo Clica na tela E vá para o próximo vídeo Que é o vídeo que você com certeza ainda não viu E vale muito a pena Tchau 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 Tchau